Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com barra senhor tanquinho ou digitar no Google YouTube senhor tanquinho ou digitar no YouTube senhor tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Muita gente começa uma dieta cetogênica e se sente imediatamente melhor. Seja pela energia, pelos ganhos de disposição, pela clareza mental ou simplesmente pelos quilos indo embora na balança. Porém, muita gente também se pergunta quais frutas pode consumir nesse estilo alimentar. Porque as frutas são reconhecidas como alimentos saudáveis, porém também são sabidamente ricas em açúcar. Será que é isso mesmo? Será que você nunca mais vai poder comer fruta na cetogênica? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e ainda te falar quais frutas podem e não podem, como que você pode encaixá-las na sua dieta cetogênica e o que você tem que ter em mente quando for comer frutas na cetogênica. Eu sou o Guilherme do site senhor tanquinho e te convido a se inscrever aqui no nosso canal para receber dicas sobre alimentação saudável todas as semanas. Se você quer ver mais assuntos sobre cetogênica, comenta aqui embaixo frutas na cetogênica. Isso ajuda a gente a direcionar os próximos conteúdos para serem mais ainda do seu agrado e te ajudar na sua jornada para alimentação saudável. E vou te falar agora a primeira coisa que você precisa saber sobre as frutas na cetogênica e pode ser algo até um pouco chocante para algumas pessoas. É que não existe alimento cetogênico ou alimento não cetogênico. Como assim? A verdade é que você poderia comer qualquer coisa e ainda se manter na cetogênica. Até mesmo açúcar puro. Como assim? Nesse caso teria que ser uma quantidade ridícula, né? Do tipo 2 gramas de açúcar e não ia ter nenhum nutriente naquilo, não ia te dar nenhuma saciedade, não ia ter nada de bom. Mas ainda assim é um cenário em que o açúcar poderia entrar na cetogênica. Então é importante saber disso para você saber que todos os alimentos podem entrar. Só que tem coisas como porção e bom senso que vão ditar o que você pode comer com mais liberalidade ou menos. E só para deixar claro, não estou recomendando que você coma 2 gramas de açúcar na cetogênica. Em vez disso, o que eu estou querendo te dizer é que essas perguntas do tipo pode e não pode, elas são muito binárias e simplistas e não ajudam você realmente a entender como montar uma dieta cetogênica bem feita. Tem até um outro vídeo que eu mostrei alimentos que podem sim na cetogênica com algumas considerações. Se você quiser saber quais são esses alimentos, escreve embaixo alimentos que podem sim que eu te mando o vídeo nos comentários. Nele eu falei sobre abóbora, morango, kiwi e mais algumas coisas que talvez te surpreendam como alimentos cetogênicos. Mas voltando para a parte da porção e do bom senso. O que eu quero dizer com porção e bom senso? Por exemplo, as uvas. As uvas são frutas que são sabidamente ricas em açúcar. E comer uma uva não vai atrapalhar essa cetogênica. Comer um caixa inteiro, por outro lado, vai. Só que é completamente normal e razoável você comer uma uva, duas ou três, por exemplo, de sobremesa do seu almoço. Assim como os morangos. 100 gramas de morango tem cerca de 5 a 7 gramas de açúcar, de carboidratos líquidos. É normal você comer um morango. Só para ter uma noção, 100 gramas de morango tem mais ou menos uns 6, 7 morangos. É normal comer um, dois, três morangos como sobremesa. E você ainda estaria numa quantidade cetogênica. Por outro lado, uma única banana média tem aí mais de 20 gramas de açúcar. E não é normal você comer um cesto de banana. Então é por isso que eu digo das porções e do bom senso. Porque as pessoas não costumam comer os alimentos depois de cortar eles em pedacinhos e pesar na balança. Em vez disso, a gente costuma comer porções como as frutas surgem na natureza. Do tipo um morango ou uma banana. E não comer 42,3 gramas de morango. É por isso que nesse contexto é importante entender como que é a apresentação das frutas e como que você provavelmente vai consumir no seu dia a dia. Porque é completamente irreal esperar que todo mundo fique pesando e comendo um oitavo de banana. Nesse aspecto é mais fácil não comer a banana e comer os morangos do que ficar pesando tudo. e tentar fazer um monte de matemática maluca pra encaixar alguns alimentos no seu estilo de vida cetogênico. Por outro lado, tem frutas que são sim totalmente lideradas na cetogênica. Como abobrinha, tomate e azeitona. Hum, mas eu acho que você não veio pra esse vídeo pra ouvir falar sobre essas frutas, né? É importante notar que botanicamente essas daí são frutas. Porém, eu sei que você não entrou no vídeo querendo ouvir sobre abobrinha e tomate. Deixa o seu like se isso é verdade. Vamos falar sobre algumas frutas que podem sim se encaixar na cetogênica e que estão mais perto do que a gente tá pensando quando a gente fala sobre frutas, né? Eu falei sobre os morangos, que é algo que dá pra consumir na cetogênica e algumas outras frutas, das que são frutas conforme a gente pensa em frutas que também podem ir na cetogênica incluindo o abacate, o coco, o limão e as berries. Berries são aquelas frutinhas vermelhas, tipo framboesa e amora. Pode ser difícil de encontrar onde você mora, pode ser fácil. Eu tô te falando as informações. Aí, se você vai comprar na sua feira ou não, vai com você. Mas é importante notar que essas frutas aí são muito mais fáceis de se encaixar na cetogênica do que algumas outras, como manga, mamão e banana. E é nessa hora que surge uma outra pergunta, porque muita gente pergunta Ah, então se eu comer morangos, eu não vou sair da cetose? E a verdade é que depende. E por que que depende? Primeiro, porque não é só comer uma fruta aqui ou não comer a fruta que vai dizer se você vai entrar ou sair da cetose, né? Até porque a quantidade total de carboidratos por dia pra manter alguém em cetose é algo individual. Então, uma pessoa maior, né? Com o corpo que tem mais demanda por energia e mais ativa vai ter uma quantidade, um limite de carboidrato superior do que uma pessoa que é menor, pesa menos e é mais sedentária, por exemplo. Então, o único jeito que dá pra gente te dizer também se você tá em cetose ou não tá, é medindo. E aí tem duas opções principais que a gente considera confiáveis sobre medição de cetose. A primeira é você fazer medições de cetonas no sangue como, por exemplo, aqueles aparelhinhos do tipo Freestyle. Nesse caso, é um aparelho igual aquele que mede glicemia pra diabéticos, você fura o seu dedinho, coloca sangue numa fitinha específica pra isso e vai te dizer o nível de cetonas no seu sangue. O lado ruim disso é que você vai ter que furar o seu dedo e pagar por cada fitinha cada vez que você quiser ter acesso a essa informação. Então, pra experimentação pode ser interessante, mas não é uma coisa muito sustentável no longo prazo se você não tiver uma motivação muito forte pra ficar pagando pra cada fitinha. E a segunda maneira é com aparelhos do tipo Waikito, né? É um aparelho que eu descobri recentemente, que tá disponível no Brasil, e mede as cetonas pela respiração. É muito legal, porque você tem que adquirir o aparelho, mas aí você não paga pra fazer as medições. Você assopra num tubinho, é pela respiração, e aí ele vai te dizer em qual nível de cetose você tá. É bem interessante, vou deixar o link pra esse aparelhinho aqui na descrição, porque eu conheci recentemente o aparelho e achei muito bacana, achei que mais pessoas precisavam saber disso. E só pra pontuar, aquelas fitinhas de medição na urina, que são tão populares, elas são altamente imprecisas, inacuradas, e você não devia usar, porque mesmo tanto de água que você bebe vai afetar o resultado da medição, elas não têm muito a ver mesmo com os seus níveis de cetona no sangue. Então, é interessante usar ou a medição no sangue, ou pela respiração. E agora, algumas considerações importantes sobre as frutas, bem como a quantidade de carboidratos das principais frutas que a galera pergunta pra gente. A consideração é a seguinte, muita gente pensa que, por não comer frutas na cetogênica, você não estaria sendo saudável. E a verdade é a seguinte, primeiro que a gente viu algumas frutas que entram sim na cetogênica, segundo, que não tem nenhuma vitamina ou nutriente, ou nenhum componente mágico nas frutas, que você não consiga obter, por exemplo, de legumes baixos em amidos, de alimentos realmente liberados na cetogênica. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre sete alimentos que você pode comer à vontade na cetogênica, sem se preocupar com quantidade. Se você quiser receber, comenta aqui embaixo, sete alimentos liberados na cetogênica, que eu te mando o link do vídeo. E terceiro, que as frutas, elas são saudáveis, só que elas estão sendo consumidas no mundo atual de um jeito que não foi feito pela natureza pra ser consumida. Por quê? Porque primeiro a gente foi selecionando, ao longo de gerações, frutas pra terem cada vez mais açúcar e menos fibra. Por quê? Porque isso é mais gostoso pras pessoas normais. Então, elas estão com mais açúcar do que elas evolutivamente tinham. E segundo, que elas eram uma coisa sazonal, né? Você não iria chupar laranjas o ano todo disponíveis? Você não iria mandar trazer frutas tropicais pra consumir no norte da Europa? Enquanto hoje em dia a gente tem acesso a tudo isso. E por um preço, a gente consegue consumir fruta de monte, bem doce, o tempo todo. E não é assim que a gente evoluiu, pelo menos na maior parte do globo, pra maior parte das populações. Então, é importante perceber que o ser humano alterou a maneira como se consomem as frutas, e na verdade elas são tipos de sobremesas bem naturais. Com certeza é melhor do que comer açúcar, só que não esquecendo que as frutas têm o seu açúcar também. E falando nisso, vou dizer agora quais são a quantidade de açúcar das principais frutas, pra você ter uma noção aí de fazer suas escolhas de maneira melhor. Então a gente tem abacate, coco, goiaba e kiwi, um, dois, cinco, sete e nove gramas de carboidratos líquidos a cada cem gramas de fruta. Laranja, mamão, maracujá e melancia tem dez, dez, nove e oito gramas de açúcar a cada cem gramas de fruta. Dá pra ter noção, uma laranja média pra grande tem uns cento e cinquenta gramas, então uma laranja normal, por unidade, né, tem uns doze gramas a quatorze gramas de carboidratos líquidos. E por fim, a gente tem o melão, o morango e o pêssam com sete, cinco e oito gramas de carboidratos líquidos a cada cem gramas. De onde eu tirei esses dados? Eu tirei a tabela taco e compilei eles bonitinho num texto completo sobre frutas na dieta low carb e cetogênica que você pode acessar no link aqui na descrição. Ou você pode comentar, quero o link do texto das frutas, que eu te mando também o link do texto das frutas respondendo o seu comentário. A gente gosta dessa interação, também de responder diretamente pras pessoas o que elas estão buscando, pra você não ter que procurar também num mar de 50 links na descrição do vídeo, porque eu sei que isso é bem chato. Últimas dicas então pra encerrar bem esse vídeo e te entregando conteúdos bons até o final. Então a primeira dica é coma as frutas, se for comer frutas, não vai ficar tomando suco de fruta. A fruta já é a sobremesa da natureza. Se você tirar as fibras e o bagaço, o fator de saciedade dela, pra tomar basicamente uma água doce, é quase igual a um refrigerante. É mais natural, porém não entra no conceito da dieta cetogênica. Outro ponto, as frutas são as sobremesas da natureza, como a gente falou, então elas são mais úteis sendo consumidas no contexto de sobremesa, depois de uma bela refeição, com carnes, ovos, peixes, folhas, legumes, baixos em amido, do que como um lanche isolada. É muito pior consumir uma fruta, se você tá na cetogênica, como o seu único lanche. Consumir uma banana de lanche é muito pior do que depois de uma alta refeição, que vai fazer com que você leve mais tempo pra digerir esse açúcar da fruta. Isso se encaixaria melhor na cetogênica. No caso, seria melhor ainda se não fosse a banana. E terceiro, se você quiser realmente saber se tal fruta tira ou não tira da cetose, pro seu caso específico, é melhor você medir. Como eu já falei, tem links pra aparelhinhos, como o Freestyle e o Waikito, aqui na descrição do vídeo. E também aqui na descrição, tem o link pro programa completo Guia Dieta Cetogênica, que é o nosso curso passo a passo pra você fazer uma dieta cetogênica da maneira certa. Emagrecer, ganhar disposição e conseguir se manter nesse estilo de vida pra sempre. Com o peso perdido, com a energia lá no alto e com a saúde de ferro. Tá certo? A gente se fala na semana que vem. Então aqui na sua tela agora está aparecendo o link pro nosso programa completo Guia Dieta Cetogênica, que eu acabei de mencionar. E também o link pra um outro vídeo que você vai gostar muito. Tenho certeza que você vai ter muitos benefícios ao se inscrever no nosso canal gratuitamente e falar com a gente todas as semanas. Tá certo? Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende como o próprio nome já diz somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. e aí Amém.